O icônico moletom do personagem de George com o logotipo da Universidade de Rutgers se tornou uma peça cobiçada, levando a universidade a criar produtos oficiais com a imagem na série, fez uma paródia da Pepys e ao criar uma bebida fictícia chamada Snapple para um arco de história sem felde. Era conhecida por apresentar dilemas morais questionáveis, como a escolha entre salvar um piquenique ou uma vítima de assalto. Jason Alexander, que interpretou George Costanza, afirmou que a maioria das camisetas que usava na série eram de tamanho infantil, porque as roupas infantis eram mais baratas sem felde. Foi a primeira série de televisão a ser transformada em uma atração temática em um parque de diversões. O Universal Studios Florida a série frequentemente usava o nome Arti Vandelay como uma piada recorrente, como o nome falso que George usava.